Música Neste domingo foi realizada a 16ª Ação Rotariana em Barra do Guaicuí com a participação de vários profissionais de diversas áreas. Confira. A 16ª Ação Rotária aconteceu no distrito de Barra do Guaicuí. O evento reuniu um número expressivo de pessoas e cerca de 350 voluntários participaram do evento. A população de Vaz da Palma, especialmente de Barra do Guaicuí, entendeu o propósito do Rotary em prestar esse grande serviço à comunidade. Então nós conseguimos começar a Ação Rotária dentro do nosso horário previsto. Agora já estamos com quase duas horas já prestando atendimento. A população está vindo não só da sede do distrito, mas também de toda a zona rural através dos transportes colocados pela prefeitura. Nós temos aí um número significativo de voluntários, mais de 350 voluntários estão atuando nessa Ação Rotária. Então todos os serviços na parte de documentação, na parte de saúde, na parte de cidadania em geral estão sendo prestados conforme nós planejamos. Vários procedimentos foram realizados no distrito de Barra do Guaicuí, entre eles, identidade, CPF, carteira de trabalho, atendimentos odontológicos, corte de cabelo, casamentos, orientações DST, orientações sobre a dengue, assine saúde, coleta seletiva e uma infinidade de atividades. Caí na escola jogando bola. Eu vim tirar meus pontos. Vim fazer limpeza nos dentes. Você acha importante o trabalho? Eu acho. E os servidores da área de saúde do município de Varda da Palma se empenharam na divulgação dos cuidados, como as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Fazer a conscientização da população para o uso da camisinha. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, também esteve marcando presença na 16ª Ação Rotária. O trabalho foi de orientação quanto à prevenção e combate à dengue. A gente está passando para as pessoas um conhecimento, reforçando o conhecimento sobre a prevenção e controle da dengue, que é uma doença que vem crescendo muito no nosso município. E eu acho que as pessoas só têm a ganhar com essa nossa contribuição. A corporação do Corpo de Bombeiros abordou o tema primeiros socorros e materiais utilizados pela equipe. A gente está demonstrando o material do Corpo de Bombeiros, para o pessoal ter conhecimento de como é que a gente trabalha, utiliza os materiais. Um exemplo é material de combate a incêndio, material de salvamento aquático e vários outros materiais. E tirando as dúvidas do pessoal, a dúvida mais frequente é em relação à parada cardiorrespiratória. Uma pessoa passar mal e não estiver respirando e nem pulso. O procedimento que a gente realiza são as compressões toráxicas, que o Marques vai estar demonstrando aqui. E as insuflações na boca da vítima. Com esse ciclo, a gente consegue dar um suporte à vítima, para ela estar voltando a respiração e o pulso.